Música Muito bom dia pra você, olá Manaus, olá Amazonas, sejam bem-vindos ao 6 Horas Notícias Que maravilha, hoje é quarta-feira, 15 de janeiro, a partir de agora está começando 6 Horas Notícias aqui na Terra da TV em Tempo Ó, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, vamos juntos até as 7 da manhã com muita informação, prestação de serviço, informações de trânsito Tudo que acontece nas últimas 24 horas, você acompanha aqui comigo, Márcio Paz Barreto Pode acompanhar, pode vir com a gente, porque você pode participar do programa e nos ajudar a fazer o 6 Horas Notícias De segunda a sexta-feira, pode vir comigo, você pode mandar sua sugestão através do nosso WhatsApp, 993276649 Esse é o número aqui do 6 Horas Notícias, pode mandar aí foto, pode mandar sugestão, pode mandar denúncias, vídeos flagrantes Manda pro 993276649 Tá acontecendo alguma coisa aí na sua rua, no seu bairro, você registrou algum flagrante, manda pra esse número aqui, que esse número aqui é direto comigo Quer mandar alô, abraço? Manda foto? Manda pra esse número, 993276649 Ou você pode também participar do Facebook, sabia disso? Pois é, TV em Tempo Online é o endereço do nosso Facebook, você pode entrar lá no Facebook, a gente está transmitindo o programa pro mundo inteiro Levando informações pra muita gente, você pode participar também lá no Facebook Aí você pode copiar o link, enviar pro seu amigo, pra um parente que está fora de Manaus Pra ele ficar também bem informado com as notícias aqui do nosso estado do Amazonas E olha, hoje no programa de hoje, dessa quarta-feira, após uma denúncia de roubo A polícia prendeu em flagrante uma quadrilha que tentava roubar produtos de uma loja Em um shopping center localizado aqui no bairro Chapada, na zona centro-sul Isso aconteceu na noite de ontem Duas mulheres, um homem e menores de idade faziam parte do grupo criminoso Sabe como era o nome do grupo? Já já eu trago os detalhes pra você Um outro caso de polícia que a gente traz hoje como destaque É de um homem que não teve o nome divulgado por conta da lei de abuso de autoridade Ele matou a ex-namorada de apenas 14 anos de idade Ela foi atingida por duas facadas fatais no pescoço Olha só o que a família falou Tudo pela frente Ela tinha a pena 14 anos Aí nós falávamos pra ela se afastar dele Mas ela não escutou Ela tinha tudo pela frente Ela tinha a pena 14 anos Aí nós falávamos pra ela se afastar Muito triste, né? Olha, e com as cheias dos rios, milhares de estudantes das zonas ribeirinhas de Manaus Já começaram o período do ano letivo, hein? Quem mora longe da capital precisa aproveitar a enchente Pra conseguir cumprir o calendário das aulas exigidas pelo Ministério da Educação Tudo isso, tudo isso e muito mais no programa de hoje Você vem comigo porque o 6 Horas Notícias está começando agora E ó, GG que tá comigo? É, então GG me traz aqui a Bárbara Mitoso Na tela dos 6 Horas pra abrir o programa de hoje Pra trazer informação do trânsito Bárbara Mitoso, agora na tela dos 6 Horas Aí Olá Bárbara, muito bom dia Quais são as informações? Bom dia Márcio, bom dia pra você que acompanha o 6 Horas Notícias Olha só essa imagem que eu vou mostrar agora Eu não, né? O Carlinhos Nascimento, que é o nosso repórter cinematográfico Vai mostrar agora imagens da Avenida André Araújo Márcio, olha só, tá com o trânsito bem tranquilo Você vê tanto sentido o bairro, quanto sentido o centro-bairro Super tranquilo Quem for sair de casa agora, exatamente 6 horas e 4 minutos É o horário ideal, viu? Já passou pela Avenida Djalma Batista Que também tá com trânsito super tranquilo A Avenida Torquato Tapajós Esse horário, essas primeiras horas da manhã Márcio, é o melhor horário pra quem Não quer sair naquele congestionamento Pra quem não quer ficar preso aí no trânsito Até o momento não tem nenhum registro De acidente de trânsito Também, viu Márcio? Vale ressaltar, isso é uma Algo muito positivo, né? E também, você sabia Márcio? Que em 2019 O Amazonas marcou o menor número de mortes no trânsito em 7 anos Isso é uma notícia muito boa E aí, vale falar aí pros motoristas Tomarem cuidado, usar o cinto de segurança Andar na velocidade permitida, nas avenidas E também ter o maior cuidado, maior atenção aí com a chuva A gente tá na época aí de chuva Então, ter maior cuidado aí com relação a isso Porque as pistas ficam um pouquinho molhadas Márcio, você fica aí com as imagens da André Araújo A Avenida André Araújo E daqui a pouquinho eu volto pra falar sobre uma quadrilha Que foi presa, viu? Daqui a pouquinho a gente entra pra falar sobre essa informação de polícia Volto com você Obrigado, Bárbara, pelas informações A Bárbara tá antenada em tudo que tá acontecendo Eu já fiquei aqui sabendo, pela minha diretora, que ela tá acompanhando os casos de polícia Tem a situação dessa quadrilha Tem a quadrilha da Xuxa Tem uma outra situação que a gente ainda não pode divulgar Mas ela já está apurando E já já a gente vai trazer detalhes ao vivo aqui no 6 Horas Notícias Porque o programa tá quente, meu amigo Pode vir com a gente nessa quarta-feira Porque você vai ficar bem informado Vai ficar bem informado E já já a gente traz detalhes de tempo, temperatura, previsão do tempo Pra você que tá saindo de casa nesse momento Vamos começar o programa quente, né? Já falei que o programa tá quente Então a gente começa com os casos de polícia Valeu, Ricardinho Seja bem-vindo, meu querido Muito obrigado Esse caboclo é bom Vamos embora Olha, na noite de ontem, terça-feira O homem de 27 anos morreu Depois de ser atingido com mais de 6 tiros Na comunidade do Puritizal No bairro Terra Nova Colônia Terra Nova, na Zona Norte O nosso repórter Vitor Massulo O homem da madrugada Esteve no local E traz os detalhes pra gente na tela do 6 Horas Na tela Fabrício Cies Martins, de 27 anos Foi morto com uma quantidade de 6 a 10 tiros Na noite desta terça-feira Foi nessa casa que o crime aconteceu Nas imagens é possível observar as munições deflagradas Utilizadas no crime Ao lado do corpo, a perícia encontrou uma tornozeleira eletrônica Ao SBT, os familiares que preferiram não aparecer Informaram que a tornozeleira não pertencia a Fabrício O que para a polícia é um mistério Essa é parte do trajeto feito pelos suspeitos do crime Conforme a polícia, 6 homens ainda não identificados Entraram na casa, fizeram uma abordagem e efetuaram disparos de arma de fogo A vítima ainda tentou se defender O homem, vítima do homicídio, se escondeu embaixo de uma cama Mas foi atingido a tiros Os suspeitos do crime fugiram do local sem ser identificados Os policiais militares da 18ª SICOM atenderam a ocorrência, mas não gravaram entrevista O Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo A delegacia especializada em homicídios e sequestros Investiga o caso e a principal motivação do crime Agora a gente sai de Manaus para Tefé Onde mais um homicídio foi registrado Dessa vez a vítima foi o homem de 37 anos Que foi morto a facadas Por conta, acredite Uma morte banal Um motivo banal Por conta de um churrasquinho Marcelo Macedo Tem os detalhes aqui na tela dos 6 horas Foi no último domingo, às 4 horas da manhã, neste local Que Josimar Cardoso, de 37 anos, foi morto com uma facada no peito O pai de Josimar relata que ele era um bom filho E conta como aconteceu o crime Ele era um homem de bem Porque nunca ele tinha chegado com o instrumento de uma polícia Ele era de bem Aonde chamavam ele, ele ia fazer o trabalho Então, uma boa pessoa Dito pelo pessoal Uma população grande de Tefé Uma faixa de umas 2 mil pessoas Que entrou aqui dentro no velório dele Durante o velório dele Não teve um para falar mal dele Foi saber por que tinham feito aquilo com ele Aí o rapaz falou O que eu sei dizer Josimar atravessou de lá Pediu um churrasquinho aqui para comer E nessa hora que ele pediu Esse Posso dizer um marginal Porque quem faz isso é um marginal E uma pessoa de bem não faz isso Aí chegou pedindo Uma dose dele Vai pagar uma dose para mim agora? Aí ele disse Rapaz, não vou pagar não Porque eu não tenho dinheiro Eu estou com dinheiro Comer um churrasquinho desse aí Aí a conversa foi essa Ele disse Satan, não vai pagar não Fez assim Já veio com a faca Aí disse que ele Meteu a primeira Não pegou Diz que ele foi para frente Aí ele rodou assim Aí pegou Salve o lugar Me assinei Foi na hora que ele caiu Josimar Cardoso Tavares Era abobinador Ele deixou um filho de 18 anos E uma esposa O irmão de Josimar Pede por justiça Tem que ser punido Tem que ser feita justiça A justiça de Cristo Ninguém escapa Agora do homem Tem que pegar o mais rápido possível Se imaginar o que fez Essa coisa com o meu irmão O malamento que fez isso Ele está foragido É peço da sociedade Toda a comunidade Que puder ajudar Na captura O mais rápido possível Desse Desse assassino Segundo informações Da polícia civil em Tefé O suspeito já foi identificado E já estão fazendo as buscas Obrigado Marcelo Pelas informações Deixa eu conversar com o pessoal de Tefé Porque se tiverem imagem Se tiverem imagem Desse suspeito Se bem que agora com a lei Do abuso de autoridade Fica até difícil da gente trabalhar É brincadeira Esse negócio da lei Do abuso de autoridade Tira toda a nossa A nossa liberdade De ajudar a polícia A prender os criminosos Fica difícil Porque se a gente mostra Um criminoso aqui É mais fácil da polícia Identificar a população Passar a informação Para os policiais Dizendo onde o suspeito está A polícia ir lá Prender o criminoso Levar para a delegacia Mas está difícil Com a lei do abuso de autoridade Olha Está complicado Mas Se você tem aí Informações sobre o paradeiro A Interfé Liga para a polícia Meu amigo Vamos ajudar Essa família Né Essa família Porque O que se cobra É o mínimo É justiça E se as leis do nosso país Dão Prioridade Dão Brechas Para que os criminosos Fiquem Impunes Isso A gente não vai permitir Então eu clamo A população De Tefé Para que a gente se una Nos deem As mãos Para que a gente possa Localizar Esse criminoso aí Que por um motivo banal Por conta de um churrasquinho Olha que eu já vi Eu já vi Muitos crimes acontecerem E está cada vez mais Frequente Essa situação de crimes Por motivação Fútil Já vi Um celular Por um celular Por dois reais Por um churrasquinho Agora se repete a situação Então Se você tiver informação Liga para a polícia 181 Ou 190 Sua identidade vai ser mantida No mais absoluto sigilo Vamos embora Porque as notícias aqui Não param Me traz imagem aqui Me traz imagem Da turma da Xuxa É meu amigo Turma da Xuxa Mas não é Artista não Na verdade São artistas Do mundo do crime Cadê a imagem Do povo aqui Coloca a imagem Isso aqui é o material Que eles estavam furtando Esse grupo Que eu estou falando Pode encher a tela aí GG Pode encher a tela Porque esse grupo Que eu estou falando Eles furtaram Esses produtos aí De lojas De um shopping center Que fica localizado Na Avenida de Albatista No bairro Chapada Quanta ousadia Quanta ousadia O pior de tudo É que entre eles Tinham Menores de idade Menores de idade Junto com os criminosos De maior O repórter Vitor Massulo Traz as informações Aqui na tela Do 6 horas A ocorrência Foi registrada Por volta de 5h20 Da tarde Desta segunda-feira Conforme informações Dos policiais militares Da 22ª Companhia Interativa Comunitária Que atenderam A ocorrência policial Uma denúncia anônima Foi registrada Informando Que duas menores De idade Haviam furtado Lojas Em um shopping Na Avenida De Jauma Batista Zona centro-sul Da capital do Amazonas Os policiais Deslocaram as viaturas E conseguiram Prender Três maiores de idade E apreender Duas menores Aqui inclusive É possível observar A viatura Da 22ª SICOM Que atendeu Esta ocorrência O fato aconteceu Na tarde desta segunda Quando os policiais Receberam a informação Eles deslocaram As viaturas E em um patrulhamento Conseguiram Identificar os suspeitos Foram Três mulheres Um homem E duas menores De idade Que participavam Desta ação Segundo informações As duas mulheres Maiores de idade Teriam recrutado Duas menores De idade Para realizar a ação No shopping comercial Da capital do Amazonas A ação toda Foi realizada Com o apoio De um homem Maior de idade Que inclusive Usava tornozeleira Eletrônica Enquanto as duas menores Realizavam a ação No shopping O homem E as mulheres Aguardavam Neste veículo Vermelho De modelo Gol Os policiais Conseguiram Prender Os suspeitos Com eles Foi encontrado Uma quantia De 41 pares De sandália Inclusive Nas imagens É possível observar Todo o material Apreendido Dois kits Maquita Uma mochila Uma bolsa Tiracolo Duas jaquetas Doze calças Uma camisa Cinco aparelhos Celulares Um boné Uma quantia De 47 reais Em espécie E todos Esses materiais Que foram Apreendidos Pela polícia Agora os suspeitos Desse crime Devem responder Aí onde ficam A disposição Da justiça No 12º Distrito Integrado De polícia Onde a ocorrência Foi registrada E foram encaminhados Pelos policiais Da 22ª CICOM As duas menores De idade Devem responder Pelos atos Infracionais Obrigado Vitão A minha diretora Me lembrou Mas a gente não pode Mostrar o grupo Esqueceu da lei Pior que eu esqueço Mesmo minha diretora Eu esqueço Porque Olha Eu sinceramente Não concordo Não concordo E eu espero Que a mobilização Que está sendo feita Para derrubar Essa lei Do abuso De autoridade Ela faça valer E que a gente Consiga derrubar Essa lei Eu sou um Dos que Estou apoiando A derrubada Dessa lei Do abuso De autoridade Porque tira Tira O apoio Da imprensa Tira o apoio Da polícia Para a comunidade Para a sociedade De bem Para o cidadão De bem Porque numa hora Dessa Ó O rapaz Já usava A tornozeleira Eletrônica Ou seja Já tinha passagem Pela polícia Já tinha passagem Pelo sistema prisional Um deles O restante Também Uma ficha extensa No mundo do crime E aí Olha só A quantidade De material Que esses criminosos Curtaram Desse centro comercial Até Dorflex Minha diretora Até remédio Para dor de cabeça Os caras roubaram Aí é brincadeira Aí é brincadeira Né Tomar remédio Para quê? Dor de cabeça De criminoso Olha eu vou te contar Está cada vez mais Surreal Surreal A atitude Dos criminosos Bom Sabe outra coisa Que perturba A população Além desses crimes Você já ouviu Falar naquela situação Dos paredões É Paredões de som Né Que os caras colocam Em veículo Esse aí ó Pode encher aí Isso É Presta atenção Olha você Meu amigo Você que tem paredão Atenção Atenção Porque Se você tem Esses equipamentos aí Atenção Porque a nova lei Uma nova lei Foi sancionada Esse ano E proíbe O uso desses equipamentos De som Em áreas públicas E também Residenciais Em todo o estado Do Amazonas Né Essa regra Começa a valer A partir de abril Desse ano Então fique atento Quem traz os detalhes Aqui pra gente É a Samara Maciel Na tela do 6 horas Aos finais de semana Os paredões Se tornaram parte Da diversão De muitos jovens Seja em frente De casa Bares Ou até mesmo Em postos De combustíveis O problema É que a diversão De alguns É transtorno Para muitos Um barulho terrível Né Incomoda Né Que devia ser moderado Né Devia ter uma fiscalização Melhor A justiça tem que Rever E aplicar multa Só no ano passado 4.383 Denúncias De poluição sonora De todos os tipos Foram registradas Em Manaus Os dados Os dados são Da Secretaria Municipal De Meio Ambiente Diversos equipamentos Foram apreendidos Durante as fiscalizações E vão desde Caixas de som A mesas de áudio Em muitos casos As apreensões Acontecem em estabelecimentos Que sequer possuem Autorização para funcionamento Ou em áreas Consideradas Não comerciais A zona sul De Manaus Mas hoje Hoje ela está Encabeçando Números Altíssimos De denúncias Com o alto índice Registrado no ano passado Este ano As fiscalizações Vão ser intensificadas Elas vão acontecer Todos os finais De semana Com cerca de 25 funcionários De pelo menos 6 órgãos De controle Ele sai Dentro de uma rota Específica E também Sob demanda Do atendimento Novos aéreo emergencial E fiscaliza os locais Que estejam Utilizando poluição sonora As multas aplicadas Pelo município São baseadas Na unidade fiscal Do município A multa mínima É de 50 UFM Ou seja 5 mil e 200 reais E a máxima De 500 UFM Que totaliza O valor De 52 mil reais Semana passada Cinco estabelecimentos De Manaus Foram autuados O condutor De um veículo Foi multado Em 195 reais E 23 centavos E recebeu Desconto De 5 pontos Na carteira nacional De habilitação Olha Eu vou falar Uma coisa pra você Vamos na geral Aqui Porque é o seguinte Essa situação Perturba muita gente Eu não sou contra Quem gosta De usar som alto Eu gosto De ouvir som alto Mas sabe o que eu faço Eu fecho os vidros Do meu carro E aumento o volume É só eu Eu sou eu Que estou ouvindo Na minha casa A mesma coisa Só eu que ouço Agora meu amigo Você quer Obrigar os outros A ouvir um som Que muitas vezes O cara não quer ouvir Nada disso Você vai poder Vai pagar De 5 a 50 mil reais Então presta atenção Então presta atenção Fica só você Ouvindo som De boa É Um caixa Só o cara Tem que ter muita grana E outra coisa Esse som aí Esses equipamentos Que os caras colocam No carro Que chama Uns carros O pessoal fala De carro tunado Isso é uma nota É uma nota O cara gastar dinheiro Para depois perder Então melhor Você faz um sonzinho simples Para você ouvir Só você Que é o que Mais interessa É você 6 horas e 21 minutos Olha só Me traz imagem aqui Vamos falar de novo aqui Dos casos de polícia Me traz imagem Porque um homem Que não teve o nome De julgado Pela polícia Por conta Do lei de abuso De autoridade Matou essa jovem Aí ó Uma jovem Uma criança para mim De 14 anos de idade Tudo porque Não concordava Com o fim Do relacionamento Já já eu trago Os detalhes para você Logo depois Do intervalo Não saia daí Eu volto já Tchau Tchau